Música Povo abençoado, o Senhor naquela conversa que aconteceu ontem à noite. Eu gostaria de compartilhar o que o Senhor Jeová disse. As outras duas partes daquela conversa. A primeira parte nós vimos a ministração pelos dois servos do Senhor. E então a segunda parte. Ele escreveu bem na minha frente aqui. O livro do Êxodo, capítulo 6, dois pontos. E então versículo 6, traço 7. Versículos de 6 a 7. Bem na minha frente no ar. Literalmente no ar naquele sonho. Novamente, então o Senhor Jeová escreve o livro do Êxodo, capítulo 6. Versículo 6 ao versículo 7. Ele escreveu Êxodo 6, dois pontos, seis, traço 7. Suspenso no ar assim, muito espetacular. Na minha frente. Então esta escritura diz. Eu vou ler agora o livro do Êxodo, capítulo 6. Versículos de 6 a 7. E o Senhor diz aqui no versículo 6. Portanto, diga aos israelitas. Eu sou o Senhor e eu vos tirarei de debaixo do jugo dos egípcios. E ele continua dizendo. Eu vos libertarei da sua escravidão. E eu vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. No versículo 7 ele diz. Eu vos tomarei por meu próprio povo e serei o vosso Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo do jugo do Egito. Então esta é a escritura que o Senhor deu. Ele a escreveu, eu poderia dizer, a um metro e meio acima do solo e flutuando no ar. Ele a escreveu bem na minha frente. Ele escreveu o livro do Êxodo, capítulo 6, 2 pontos, 6 traço 7. Novamente, Êxodo, capítulo 6, versículos 6 e 7. E depois disso, agora profundamente na noite. O Senhor me mostra agora eu pregando nesta reunião que está vindo na sexta-feira. E anunciando, o Messias está vindo, o Messias está vindo. Prepare o caminho, prepare o caminho do Senhor. Sejam justos, preparem um caminho reto para o nosso Deus. O Messias está vindo. Então eu me vi a mim mesmo, anunciando a vinda do Messias para esta geração. Na reunião, nesta reunião que está aqui. E estas reuniões não são gravadas de forma nenhuma, elas não são transmitidas. A reunião com os líderes de adoração aqui e com o conselho dos bispos. Ele está anunciando a vinda do Messias lá na reunião. Eu o vejo anunciando, eu o vejo anunciando a vinda do Messias. Instruindo a respeito da justiça e da santidade. E que as pessoas precisam estar em retidão diante do Senhor nestes dias. Então estas são as conversas que o Senhor está tendo com esta igreja. Nesta hora, com esta geração, no poderoso nome de Jesus. Prepare o caminho do Senhor, povo abençoado. Eu vi o Messias vindo. Eu vi a igreja gloriosa subindo a gloriosa escada da vida eterna. E entrando na vida eterna no céu. Que o Senhor abençoe aqueles que têm ouvidos para ouvir a sua voz. Que eles jamais sejam envergonhados naquele dia. Que Ele abençoe aqueles que são humildes. E obedientes e mansos diante da instrução dEle. Que naquele dia eles sejam recompensados e galardoados. No poderoso nome de Jesus. Amém. No poderoso nome de Jesus. Amém. No poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. No poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto